Olá, salvações netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estou aqui então para apresentar a Lidl Shop. Já houve uma primeira edição, ok? Eu também fiz essa coleção. Na altura não tinha filhos, mas agora que tem um gosto diferente, ok? Tem um gosto diferente colecionar estas coisas, brincar com eles e tudo mais. Vamos então conhecer esta segunda versão da Lidl Shop, que contém então 40 miniaturas e vai de 7 de setembro a 15 de novembro. Portanto, se nós fizemos 15€ em compras no Lidl, nós temos então direito a uma saqueta. Esta saqueta vai ter aqui uma miniatura das 40 disponíveis, ok? Desta nova coleção e depois há mais uns ítems. Temos aqui então uma espécie de folhete informativo desta nova promoção. Eu tenho aqui alguns acessórios que comprei então para o meu pequeno e vou então mostrar esta coleção que, para mim, é das coleções mais didáticas. Aliás, o Lidl tem coleções muito boas, muito educativas, muito didáticas, muito... que engloba muito ali a parte mecânica, recessional da criança, não é? E não só da criança, também de alguns garotos. Portanto, vamos então conhecer esta nova coleção do Lidl. Portanto, nós temos aqui a Lidl Shop, é o Lucas, pronto, é o manager. Depois temos aqui então, podes encontrar este folheto. Isto é um folheto que está disponível no site Lidl.pt. Portanto, 15€ em compras igual a uma miniatura grátis, ok? Temos então 40 miniaturas e, como eu disse, é de 7 de setembro a 15 de novembro. Passando aqui para a frente, temos então uma loja. Portanto, temos vários itens que podes comprar além das miniaturas para poderes, então, ter uma coleção maior, mais vasta. 15€ em 99 é a loja. A loja é esta, portanto, isto ainda é uma coisa grande, ok? Isto é uma coisa grande. Eu vou afastar aqui um pouco. Portanto, é uma coisa grande. Grande. Simplesmente grande. Portanto, temos aqui então a loja. Isto depois vai abrir, não é? Isto tem aqui um lado. Pessoal, não abrem isto aqui a meia onde tem a asa. Não, é aqui de lado, ok? Se isto puxam para cima, basicamente puxam para cima, aqui. Isto vai separar aqui de lado e vai então abrir e revelar a loja, ok? Portanto, isto é a loja do Lidl da versão, então, 2020, digamos assim. Portanto, tem aqui vários ítimos, tem os corredores, tem aqui um par de estacionamento. É uma coisa, assim, muito bem elaborada para brincarmos, então, com os nossos filhos. E conhecer um pouco também dos artigos que são vendidos nesta cadeia de supermercados. Vamos por aqui. Vamos continuar, então. Portanto, temos aqui também a mini loja. Tem que contar com fantásticos acessórios, como eles aqui dizem. Temos, então, o dinheiro de brincar. Eu comprei isto, mano, já não sei onde é que anda. E eu guardei as moedas porque são muito pequeninas. Atenção às crianças que ainda são muito pequenas, não é? São coisas muito pequenas. Elas podem meter na boca ou assim. Não é o caso do meu Miguel e acho que ele não tem esse sábio de meter na boca, ok? Mas pode acontecer e, por isso, eu comprei, mas retirei depois de lhe mostrar como é que funcionavam, então, os pagamentos na loja do Lidl, não é? Depois temos, então, também o caminhão. O caminhão também é uma coisa fixe, portanto, temos aqui o caminhão. 11,99 euros. Isto tudo é um negócio. Desde que a gente se chama bastante um negócio. Mas, como eu disse, o Lidl tem as coleções, as melhores coleções para brincarmos e não com cressos. Temos o sexto de compras, que é este sextinho aqui. Portanto, basicamente, é um sexto que mete-se as compras e chegam aqui as 40 figuras. E temos, então, aqui o sexto, que é o Buerafix. Buerafix. Temos o carrinho de compras, 9,99 euros. Temos a caixa registadora, que é uma coisa, assim, um pouco mais elaborada, ok? Portanto, 12,99 euros é o artigo mais caro daqui, porque tem a parte do cartão, tem lanchões e assim. Eu não comprei, mas acho que é dos artigos mais elaborados. Depois temos aqui, também, o saco, não é? O saco das compras. Portanto, aqui estão guardados algumas miniaturas que temos repetidos. Portanto, estão aqui guardados. Mas pronto, isto também é fixe. É um saquinho. Aliás, estes sacos vocês podem comprar. Se forem ao pão diariamente, podem utilizar um saco deles. Não é preciso levar um saco maior. Não é? Basta este. Temos também a balança. A balança é esta. Portanto, também tem uma balança assim. Tem aqui, um, dois, três, quatro, cinco artigos. Tem aqui os pesos. Com este botãozinho aqui de lado, na lateral, podemos movimentar aqui o... Aqui esta cena, que agora não me estou a lembrar o nome. Mas pronto, dá para eles colocarem aqui em cima. Isto mexe automaticamente, mas nós podemos, então, meter ali o valor pretendido, ou o artigo pretendido, consoante o que a carência queira meter aqui em cima. Não é? Portanto, também temos aqui a balança. E são artigos que são vendidos à parte. Tal e qual aqui como o empilhador, também, 7,99€, é uma coisa também extraordinária. Porque, epá, vai do início, desde que chega de um armazenso, é que são disponíveis na loja e nós compramos, então, os artigos, é ali um molde de uma brincadeira que pode acontecer com irmãos, com pais e é uma coisa divertida porque todos os dias vamos a supermercados, todos os dias estamos em supermercados e eu, por exemplo, também trabalho. Depois, passando aqui para a frente, temos, então, os espargos. Este folheto é muito bom. Se não conhecerem, então, no site do Lidl.pt, está disponível este foguete. Têm informação sobre cada miniatura. Se ainda não sabiam, podem ver. E depois têm aqui, sabias que, portanto, têm aqui uma receita e tal. Têm aqui os espargos. Nós vamos aqui abrir a nossa loja, ok? Vamos aqui abrir a nossa loja. E vamos ver cada uma das miniaturas. Aqui isto. Depois, então, os espargos. Portanto, os espargos é isto. Não é assim uma coisa muito... Muito fixe, não é? Mas, é pá, é aquele plástico. Isto basicamente é plástico, não é? Mas, não, está fixe, não é? Para acompanhar a primeira coleção que teve muita fruta, muitos vegetais, temos, então, os espargos. Portanto, pois têm aqui algumas informações. Eu vou ter que mudar aqui um pouco a estratégia em cima da mesa. Para poder mostrar tudo nas devidas condições. Pronto, agora está mais ou menos. Só um pouquinho aqui. E, tá. Não, tá. Está tudo. Os espargos. Portanto, avelã de castanhas com picado de avelãs e espargos. Sabias que o tempo de partilhar os espargos frios é de 3 a 5 dias, na temperatura ambiente. Pronto, tem aqui muita, muita informação. Depois, temos aqui a configuração, que é este item aqui. Pá, isto também não é assinado especial, não é? É, pá, tem o formato, não é? Mas, também é só plástico. Não tem assim grande coisa. Os temos aqui também, são as últimas horas de vidas da nossa configuração. Informações. Informações extra. Abacate. Muita gente usa o abacate. O abacate é também plástico, não é? Tem este formato assim, portanto, cortado ao meio. Isto poderia ter, assim, uma espécie de encaixe. Ter o abacate completo. E, tipo, abrir o abacate e revelar-se, então, uma parte o caroço e outra o caroço. Porque é isso que acontece e temos aquela sensação. E, depois, também temos aqui, também, a parte do sabia-escreio. Temos disponível na nossa loja abacate biológico. Portanto, informações do próprio Lidl. Mas, é uma coisa fixe de acontecer, ok? Depois, o próximo item será, então, a melancia. A melancia... Portanto, há pessoal que vai logo imitar-me. Eu já rendi com o meu filho por causa disso. Porém, que faltam aqui uns bocados brancos. Porque eu já dei aqui umas dentadas. Mas, é um item que pode facilmente ser ingerido. Portanto, tenham atenção. Crianças muito pequenas, sob vigia dos pais, podemos brincar. Mas, não deixem a criança brincar com estes certificados, assim, mais pequenos. Porque ela pode levá-los à boca. E, pá, não queremos que aconteça nada, não é? Portanto, temos aqui a melancia. E, pá, isto é também um plástico. Também não tem, assim, grande coisa a dizer, não é? Portanto, temos aqui algumas coisas. Pronto, isto tem sempre uma informação segura. Temos o bacalhau. Famos o bacalhau. Já quase ia chegar ao Natal. E o bacalhau vai fazer, então, parte. Pá, também é plástico. Mas, ter o formato, assim, do bacalhau é muito fixe. Aqui, como vocês podem ver, não é? Um pago branco. E o bacalhau, assim. Também é um item por irinho. Depois, o que é que vem? Ah, os morangos. Aqui estes morangos. São um bocadinho estranhos. É claro que nós sabemos que isto é morangos, mas não é muito diferente do tomate. Pá, isto para mim parecem tomates. Se bem que tem umas pintinhas brancas para diferenciar, não é? Mas não é aquela coisa, aquela diferença extraordinária. Uma pessoa, se vocês perguntarem à criança o que é isto, ele possivelmente, muitas vezes, irá dizer tomate. Ok? Depois, temos o quê? Temos o quê? Camarão Madagascar. Ui! Hum! Ok. Onde é que anda o Camarão Madagascar? Que é o Camarão Tigre, não é? Pá! Eu não sei se isto está para abrir. Acho que isto está para abrir. Mas eu não vou abrir. Isto é uma espécie de coisa do lado dele. Portanto, este é o Camarão. É uma caixa minha. Pá! Isto é uma caixa mesmo de cartão e depois lá dentro tem uma espécie de... Eu não diria de esferovite, mas é assim uma poca mais dura para a caixa não perder o formato. E estas peças, esta peça, por exemplo, como aos gelados, como aos douradinhos, como o bido de arroz, são itens que, ao brincar, a carência pode pisar e, sim, facilmente deixa de ser uma miniatura do lido e passa a ser um bocado de coisas, se calhar, perdendo o formato, não tem tanta piada, não é? Portanto, tenham atenção onde pisam se brincarem, então, no chão com as vossas crianças, porque já me aconteceu. Depois temos os focos de aveia. Onde é que isto anda? Focos de aveia. Não sei onde é que isto anda. Focos, 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 focos de aveia. Ah, está aqui. Também é uma miniatura grande, mas eu não estava a ver. Portanto, flocos de aveia, aí está, biológicos. Atenção. Portanto, o que é que acontece aqui? Temos aqui uma embalagem de papel, não é? Com a tal cena lá dentro para não perder o formato e temos um bocado de fita-colar aqui em cima. Bacano. Está bacano. Muito fixe. Pá, é uma miniatura assim, já mais diferente, não é? Um bocadinho mais elaborada, já tem. Temos as bolachas, as famosas bolachas, que agora no Natal vai ter muita temática aqui nas caixas, na capa. E muita gente vai comprar. Aliás, até existem aquelas caixas maiores agora para Natal. Portanto, temos aqui a caixinha das bolachas. Isto, basicamente, é plástico. Podia ser uma coisinha feita em metal. Pá, tinha aquele impacto. Pá, a criança também sentiu a diversidade dos materiais como que são feitos, então, os artigos e que ele vê no supermercado. Porém, de uma cena, não é? Isto a cena, não está aqui. Portanto, mais uma miniatura feita só de plástico. Portanto, temos aqui, então, a miniatura de plástico. Não há muito a dizer sobre isto. Pá, temos aqui a informação toda para o bebê, não é? O meu filho nunca comeu deste tipo de comidas, pelo menos comigo. Fazemos sempre a sopinha, fazemos sempre a fruta, fazemos sempre aquelas coisas. Acho que, pá, também vai muito dos pais e do tempo que os pais têm, não é? Pá, assim, ah, eu não me consigo, não tenho tempo, tenho que ir trabalhar, tenho que entrar, tenho que fazer a sopa. Ao meu filho, pá, vai ficar complicado, mas, pá, às vezes tem que comer por cedo. Mas, no entanto, pelo menos o meu filho não come isto. Nem sequer dele gosta, porque nem sequer aquelas bebidas agora em pacote, ele é muito fã. Depois, temos aqui o portanto solar. Já passou um bocadinho, este forão foi um bocadinho tripulado por causa da pandemia que estamos a passar, Mas está aqui o nosso protetor solar, portanto, isto está muito nice. O protetor solar, está, 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 está. Basicamente, até parecia que tinha qualquer coisa lá dentro, mas não tem. É, plástico. Além, pelo menos com a estampa colada. Depois, temos aqui o creme de rosto. Não é creme de rosto, está aqui na parte da higiene. O creme de rosto, pá, podia sair da tampinha. podia ser a tampinha eu sei que são mini tours são coisas que mas podia ser a tampinha podia ser a tampinha porque é aquela interação percebem que o pessoal vê um objeto deste tem a tentação de abrir logo a coisa depois temos aqui o robô de cozinha o robô de cozinha é este também só plástico o robô de cozinha também podia ser aqui esta peça mas não está, era mais perigoso para a criança ok, temos aqui só o robô feito de plástico para ter o formato do robô de cozinha do Lidl mas está fixe e ainda são algumas miniaturas ok difícil de encaixar depois temos aqui para o pessoal masculino a parafusadora de uma marca que é comum uma marca deles, digamos assim uma associação que eles têm com esta marca a parte do site portanto temos aqui a parafusadora muito nesse tamanho muito fixe também é muito característico temos este aqueles folheiros tipo mas são verão temos sempre estes artigos em promoção em destaque nas lojas do Lidl depois curaçam breos não é que isto está aqui curaçam breos vai ser difícil escorrega um bocadinho porque ele tem que as suas formas achatadas a abertura aqui da caixa também é assim muito grande mas pronto aqui temos o coração portanto tem um coração quase que um coração grande tal como o pão mas também é fluido é feito só de plástico daquele PVC moldável não é? depois temos a baguete lá está o pão atenção que isto aqui é facilmente engelido pelos vossos filhos porque basta meter na boca a pessoa a criança tem aquela sensação não é bem sensação é aquela vontade de engolir quando sente algo na boca sobretudo os mais clientes portanto tenham atenção mais uma vez eu recomendo brincar nisto e entregar nisto estas miniaturas aos vossos filhos se eles forem pequeninhos 3, 4, 5 anos com a vossa presença porque é muito importante para não acontecer num acidente temos então aqui também sopa de legumes como é que anda? sopa de aqui na parte do frio não é? na parte do frio temos aqui sopinha sopinha também está nice também é aquela miniatura só do plástico não tem assim grande coisa a dizer temos os bróculos os bróculos ok os blocos têm é uma miniatura diferente portanto tem aquilo eu acho que não tem nada cá dentro ok e para não perder a forma basicamente é tipo uma embalagem cheia de ar mas está fixe está fixe podia ter tipo aquelas aquelas bolinhas dos ferrovictos feito percebem? para a gente sentir mas eram já coisas muito elaboradas para ser uma promoção de miniaturas que são criadas em grande escala não é em grande escala é em grande produção em massa digamos assim portanto também não se podia estar com estes com estes pormenózinhos todos a caixa dos lares lá está pronto é só a caixa dos lares temos então a caixa dos lares que tem uma coisa lá dura para uma coisa dentro dura para não perder o formato é daquelas miniaturas que pisadas perdem a forma do ser depois humm saqueta de fruta não é muito à base disto mas há muita gente mesmo grandes adultos todo o tipo de pessoas gostam muito destas coisas e isto é uma novidade para o futuro porque em breve vamos ter muito mais coisas neste formato móvel digamos assim porque dá para dar para todo lado portanto temos aqui a saqueta isto é uma pasta que duro reforçado é aquele pasta que já não é assim tão moldado ok é mesmo dur depois temos alimento de baracão o orlando pá temos mais uma embalagem de plástico tal como acontece com os brócolis tem nomeadamente cá uma espécie de esponja ok pelo menos é mais é mais mal que por exemplo as caixas de cartão como os lados ou como o camarão tigre não é essas o que está lá dentro é mais duro este é um bocadinho mais moldável ok nós conseguimos apertá-lo lá e não sei se mostrei não sei se mostrei não sei se mostrei eu não me lembro está aí o orlando a vez conhece a meia comida é uma marca muito boa para os animais de estimação do Lidl depois temos aqui carne picada bovino preparado de carne picada ok aqui há dois o vinho do bovino do bovino é este isto ao contrário aqui há para o frisador já está bom isto ao contrário não me couro aqui da melhor maneira agora já está portanto aqui aqui é coisa muito de figura portanto nós temos aqui como vocês podem ver aqui pá é uma espécie de vidro não é mas é aquele plástico duro mas transparente com uma cena lá dentro portanto basicamente é a mesma coisa que os lados nós temos a embalagem por fora não é neste caso é cartão neste caso é plástico mas depois por dentro temos uma neste caso vai ali mostrar a carne picada e neste caso vai suportar a forma da caixa basicamente é isto temos então aqui pá mas tem o rótulo tem cá as coisas todas cá atrás está muito fixe estas miniaturas ok depois vê o frango não é está do mesmo lado basicamente é o mesmo molde só que o frango notam-se são as perninhas do frango e tal uma cor mais atenuada e temos então aqui também o franguinho muito fixe pá porreiro não é queijo mozarela ok queijo mozarela tal como acontece com os brócolos é exatamente só plástico insuflado com ar interior ok mas pronto também está uma miniatura porreiro não é uma coisa assim bastante nós usamos bastante salada e outras coisas que tais não é vou colocar aqui na lojinha muito fixe vamos então ao próximo iogurte no bora ok olha que é o nome iogurte não vejo o iogurte está aqui o iogurte é grande mas pronto temos então aqui o iogurte vocês podem ver que isto tem todo o rótulo que costuma estar nos embalagens reais do artigo não senta a câmara ok está assim está muito fixe também mas é só plástico também mas não tem assim nada assim de extraordinário temos a dúvida de umas que é esta mais uma vez é aquelas aquelas miniaturas que é só então cartão por fora e uma coisa lá dura para não perder o formato mas também está fixe tem todos aqui os pronós se comprarem ou tiver um artigo destes em casa não terem uma miniatura ao lado é uma réplica tal e qual tal e qual e é muito fixe é muito fixe isso depois temos então aqui também o quis fundido para barrar é uma redondela uma redondela e basicamente tem tudo aqui o que nós conseguimos ver portanto também é só plástico mas é uma das miniaturas que se salta mais à vista mas eu acho sobrepesa láctea danete ok danete há sempre aquela piada do ai onde é que temos internet aqui porquê danete piada tão seca não é mas a verdade é que danete e danete é bom espécie de sobrepesa assim é bom no dia ou burro não é láctea tens então aqui isto é só tem este autoclante aqui do danete com a marca temos aqui também os pequenos autoclantes aqui de lado mas de resto fora o formato que é um pouco já diferente das outras figuras temos só plástico ou PVC douradinhos do Capitão Eagle depois o que isto também nós gostamos de ver é que isto vai buscar marcas reais não é só artigos do Lidl mas sim marcas que nós consideramos aquelas marcas mais caras mais elaboradas portanto Eagle mais uma caixa com qualquer coisa dura lá dentro para não perder o formato e é mais uma daquelas que se pisada perde mesmo depois temos hum donuts donuts estão muito fixos eu não sei onde é que eles andam até aqui na parte da padaria porra porra temos então aqui os donuts e os donuts estão muito fixos têm mesmo o mesmo material da carne picada e do frango mas mas os donuts propriamente dito as argolas que vocês comem e que eu como e que toda a gente come estão soltas e fazem isto som assim e isto é muito fixe porque é uma das figuras que emite som ok se fizerem isto com as outras figuras todas ou seja não vão a obtenção nenhuma e esta sim esta obtenção porque eles estão a mexer lá dentro e isso é super 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 bacana ok depois o que é que vem bimbo com muito gosto temos até o bimbo também é plástico com qualquer coisa maleável lá dentro mais ou menos como acontece com o comida do cão e temos então aqui a embalagem que está super super igual muito fixe não é uma mini porque se parece muito ali esta está igual depois onde é que anda a água das pedras está aqui vamos passar aqui para esta parte da água das pedras ok a água das pedras pá eles puseram aqui uma espécie de bolha não é eu não sei se estas estas bolhas que estão aqui de lado pertencem à garrafa ou sei para exemplificar que existe líquido cá dentro mas também não custava nada meter um líquidozinho cá dentro para fazer a sensação tipo antigamente se calhar quem está a ver e tem para aí 40 e 50 anos havia miniaturas disto tipo garrafinhas pequeninas que tinham aquele licorzinho pá podiam fazer tipo isso percebem era muito mais fixe mas lá está é uma coisa elaborada para ser produzida em massa ok mas pronto temos então as pedras a água das pedras temos a Coca-Cola Coca-Cola é quase o tamanho da água das pedras mas está fielmente representada portanto Coca-Cola toda a gente conhece Coca-Cola não é? este é sem açúcar ele tem açúcar normal mas tem açúcar sintetizado que é a mesma coisa vamos deixar o coca aqui é só o plástico temos aqui os snacks para o cão que foi a última figura que eu tive que arranjar para o Miflote portanto temos aqui os snacks para o cão mais uma vez temos então a embalagem de plástico temos qualquer coisa dura lá dentro mas se vocês tocarem notam-se tipo umas ondasinhas tal e qual o snack muito fixe bom pormenor bom pormenor lindo depois temos as tuaditas para bebê ok tuaditas para bebê também basicamente é o plástico com a cena dura lá dentro tem tensão também tensão nós mexemos neste tipo de material e simitsão mas não é comparado aos donuts o que é que falta pessoal? persil onde é que está o persil? está aqui o persil está na loja situada aqui entre o alimento para o cão e também os ratos temos então o persil muita gente conhece o persil sobretudo as senhores que estão a ver este vídeo conhecem este regente para lavar não é? para lavar para lavar a roupa que os vossos filhos sujam na escola no recreio no a brincar no parque etc temos aqui máscara para cabelo isto também é só só plástico doutor suave de Garnier também uma figura bacana temos o atum o atum não foi fácil não agraçar o atum também foi das últimas que se arranjou mas não temos aqui o atum bom petisco uma das grandes marcas conhecidas não é? fielmente aqui representada lá está por isso ser como a lata das bolachas ser uma miniatura com feita de ferro não é? não é? mas não deixa de ser fixa mesmo temos o azeite o azeite há um outro azeite na primeira coleção acho eu este é um pouco diferente também é daquelas coisas que podia trazer um liquido lá dentro para imitar mas também está fielmente representado claro que é aquele plástico que no interior tem um vaco chegamos ao fim não temos o chefe de loja o chefe de loja está aqui situado aqui na parte de frente portanto chefe de loja que se chama Lucas por acaso chamou-se Lucas o meu filho diz que este é o pai bem eu tinha um arrepio mas não é um arrepio tão grande não é? este homenzito parece ter uma poeia na cabeça mas pronto temos aqui então o chefe de loja pequena caixa chefe da loja aí está aqui temos a loja completa certo? depois daqui temos a minha lista portanto este folhetozinho e não sei se este foi disponibilizado nas lojas mas vocês podem ver aqui e podem marcar ou imprimir e ver quais é que vos faltam ok? ir marcando e verificar terminado então desculpa mais folhetos jogos com alguma coisa portanto está aqui a coleção do Lidl que é super 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 fixe e vocês têm então aqui disponível toda esta coleção que vocês podem concluir e depois brincar com os vossos filhos basicamente foi isto portanto temos aqui acessórios temos aqui uma loja totalmente fantástica ou vocês plenamente totalmente fantástica aqui temos aqui também o parque e tudo portanto se os vossos filhos estiverem carrinhos e coisas assim também dá para brincar muito fixe não é? temos o 6 temos a balança os sacos temos montes de acessórios complementares que vocês podem comprar adquirir através do dinheiro real certo não é? por sermos ao vosso filho melhoramente aqui estas coisas que eu já já vos mostrei depois temos informação aqui dos itens e sobretudo então as 40 miniaturas que estão então disponíveis nas lojas Lidl até dia 15 de novembro e são 40 e isto também faz os adultos andar já tens isto já tens aquilo falta-me aquele falta-me outro está ganhando isto está ganhando aquilo e depois há quem também faça negócio em sites de venda Facebook e Marketplace temos também o oddx custo justo também há pessoas a vender porque há pessoas que obviamente fazem compras neste tipo de supermercado e depois ganham os sales mas não têm fios ou não ligam ou já são grandes e depois lá está a fazer negócio mas pronto temos então aqui a coleção completa do Lidl ainda falta 3 semanas para terminar ainda tem 3 semanas para fazer compras do Lidl ou terminar com algumas trocas ou assim com os vossos colegas ou conhecidos usem as redes sociais para fazer essas trocas tenham cuidado com os vossos fios nos objetos que eu indiquei que são mais pequeninos ou mais versáteis para eles engolirem ou aleijarem-se vamos ter que evitar isso ok e depois temos aqui uma coleção super fixe para brincarmos um pouco com os nossos fios assim do tipo pá não dá para ir ao supermercado ou neste momento com a pandemia ou o sítio em que nós tipo eles não fazem compras percebem somos nós que fazemos ou nós que pagamos ou nós que escolhemos para mais os mais pequeninos eu quando vou com o meu nomeadamente lá para sempre ao colo pois ele quer mexer e essas coisas é de evitar não é? mas às vezes tenho mesmo que ser porque tenho mesmo que ser e pronto temos aqui uma coleção inteligente da parte do Lidl não é? eu acho que as coleções deles são todas muito fixas deixem nos comentários as vossas opiniões mas eu acho que sim são bastante boas e têm muita coisa porque além das 40 figuras temos mais quase uma mais uma dúzia de ítems que nós podemos então adquirir para completar esta coleção portanto temos aqui muita coisa elaborada para criar então o marketing necessário para atrair as crianças os pais das crianças e atrair então clientes a esta superfície comercial que é útil eu sou o Netweb as redes sociais estão aí embaixo não te esqueças de ativar o sininho não te esqueças de subscrever comentar e partilhar com os teus amigos mais uma vez obrigado por assistires a este vídeo não te esqueças de proteger-te e aos teus e Netweb is off rasa e aos teus e aos teus